Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Uma criança de 5 anos era mantida em cárcere privado. A avó e o companheiro foram presos. Quem tem os detalhes é o repórter Danilo Alves. Pois é, o caso aconteceu na manhã de sábado. Os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados pelos vizinhos que ouviram desde manhã de sábado uma criança, uma menina de 5 anos chorando aqui atrás dessa casa. Foi então que eles foram acionados e chegaram aqui e verificaram que havia realmente uma criança trancada dentro da casa. Essas imagens mostram os policiais entrando pelo telhado da residência por conta que a porta estava trancada e os avós da criança, no caso a avó e o companheiro dela estavam fora da residência desde quinta-feira à noite. Um comungol que estava fechado com um pedaço de madeira. Então a equipe fez a abertura desse comungol, quebramos a madeira lá e deu para verificar o estado em que a criança se encontrava, num quarto lá trancado, a porta estava trancada com uma corrente e foi necessário para resgatá-la que nós quebrássemos uma telha e tirássemos ela pelo telhado. O local estava sujo. A criança não comia e nem bebia há dois dias. Segundo a polícia, ela se alimentava das próprias fezes. A avó e o companheiro dela estiveram na delegacia especializada em proteção à criança e adolescente, mas depois foram liberados. Nós viemos aqui até a casa e eles conversaram com a gente e falaram que não estavam fora da residência desde quinta-feira e tinham ido apenas à feira a fazer compras e deixado a criança aqui. A pessoa aumenta, a coisa que não é. Eu saí, como eu falei lá na delegacia, eu saí, deixei a menina aqui só. Foi nesse parque de tempo que me denunciaram. Que horas? Quando ela foi para a feira? Foi, eu saí. Aí cheguei só, assim, não sei nem que horas que eu cheguei. O caso foi registrado no 30º Distrito Integrado de Polícia, mas quem deve investigar o caso é a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Danilo Alves para o Boletim Tempo. E nesse domingo, cerca de 2.500 pessoas fizeram a prova da primeira fase da OAB em Manaus. Essa já é a quarta tentativa de Rebeca. Para este certame, ela se empenhou mais e, mesmo assim, teve problemas na hora da inscrição. No final de novembro, eu descobri que minha inscrição não tinha sido efetivada. Então, eu pensei que eu não ia realizar o exame 19. Segundo a organização, essa é a edição com o maior número de inscritos para um exame da ordem e superou as expectativas. Eu acredito que é o acúmulo de pessoas que não passam em exames anteriores, o número de pessoas que concluem e que entram nos períodos finais e no ano final das faculdades. Então, acredito que isso possa ter influenciado nesse número de inscritos nesse exame. Alguns candidatos chegaram com duas horas de antecedência. Para fugir da atenção, Carlos tentou se distrair com os amigos. São meios alternativos que a gente usa para poder se manter tranquilo. Não só uno, como bater papo com os amigos. A alimentação também é fundamental e ajuda na concentração e no desempenho da prova. Eu trouxe aqui uma água e trouxe também uma água com um pouco de guaraná, guaraná em pó, que é para justamente você ficar ligado. O resultado da prova deve ser divulgado no dia 14 de abril e quem passar deve esperar pela segunda fase. E no sábado, o Rio Negro venceu o Nacional por 2 a 0 e levou o primeiro clássico, Rio Nau, pelo Amazonense de Juniores. A partida foi na colina. O clássico começou com os dois times indo para cima em busca do gol. O primeiro lance de perigo foi do Nacional. Nessa cobrança de falta do meia-ilã, mas a bola bateu na trave. Jogo lá e cá, agora foi a vez do Rio Negro. Patinha, o camisa 9 do Galo, invade a área e é derrubado pelo zagueiro do time nacionalino. Pênalti. Alderilson bateu e abriu o placar na colina. E foi de pênalti que o Rio Negro ampliou. Ainda se recuperando do primeiro gol, a zaga do Nassa vacila. E o camisa 4, o João Pedro derrubou o meia-marrocos na grande área. Mais um pênalti, mais um para a rede. De novo, Alderilson. Um dos batedores oficiais são 4, só que como o Patinha se machucou, aí eu peguei a bola, estava mais confiante para bater o pênalti. Graças a Deus fui feliz e fiz o gol. O segundo tempo começou com 3 mudanças no Nacional. O Leão da Vila Municipal ameaçava pouco e sempre com jogadas do meia-ilã. Só foi um doce pênalti no primeiro tempo, desequilibrou o time e nós não conseguimos uma reação. Eu acho que é o começo do campeonato, é bom para corrigir essas falhas defensivas. No finalzinho, a chuva veio para confirmar a vitória do Rio Negro. 2 a 0 e a alegria de vencer o primeiro clássico. Com a vitória, o Rio Negro assume a liderança do campeonato com 6 pontos em dois jogos. Agora o time vai trabalhar a semana tranquilo para enfrentar o Sul América no próximo sábado. O Sul América também é uma grande equipe, já podemos acompanhar em alguns momentos. Mas pé no chão, eu acho que a palavra hoje do Rio Negro é pé no chão. Não ganhamos nada, mas com certeza o trabalho, estamos colhendo fruto de um grande trabalho de 60 dias. E uma modalidade tem ganhado cada vez mais espaço aqui em Manaus. São jogos de tabuleiros que resistem ao tempo e à tecnologia. Em Manaus, um grupo de pessoas tem encontrado nos board games e nos card games uma forma de entretenimento. O card game, tanto o MED quanto o Yu-Gi-Oh, todos eles juntos, há muitos anos atrás, pediram uma liminar, porque eles consideravam que o jogo de estratégia era um jogo educativo, com um cunho educativo. Já nessa outra casa, Eduardo decidiu criar um ambiente que atendesse a necessidade de comer e jogar os board games com os amigos. A ideia surgiu da nossa própria necessidade, que nós não tínhamos um lugar para jogar. E eu e meus amigos, a gente sempre se reunia e jogava, experimentava jogos diferentes. Aqui, até os sanduíches tem nomes baseados em elementos dos jogos da cultura geek. E quando a paixão pelos board games traz um novo emprego? Foi o que aconteceu com a Priscila. A gente começou a se apaixonar cada vez mais pelas opções, por tudo que vinha. E aí veio a proposta de emprego, que o Adanjos abriu para os monitores de jogos, quem tivesse habilidade, aptidão e até paixão pelos jogos, para aprender rápido e fácil. Mesmo em tempos de jogos online, os jogos de tabuleiro continuam fazendo sucesso nos dias atuais. E acabam sendo uma opção na hora do encontro entre amigos. E olha, mais de 50 mil pessoas participaram do primeiro Agora é Festa do Ano. O show foi na Avenida Itaúba, Zona Leste da capital. A primeira edição de 2016 foi cheia de novidades. Além de muita música, teve sorteio de brindes e os pais puderam levar as crianças para tirar foto com os personagens infantis. Muito bom, tá legal, meus filhos, tô brincando, animando eles, que só vivem dentro de casa. A primeira atração a entrar no palco foi o cantor Andy. Tô super feliz pelo convite, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Tá lotado aí fora, a galera curtiu. Nos intervalos, a apresentadora Márcia Lasmar e o então estreante Walter Frota levaram carisma para o povo da Zona Leste. É uma festa para quem é telespectador, para quem é o leitor do agora festa, para quem sempre está conosco, mantendo contato conosco, com os veículos de comunicação do grupo. Então é muito importante que a gente veja a Avenida Itaúba tomada de cheio. Sentir de cada um deles a emoção, sabe, essa proximidade com as pessoas, deixa a gente realmente muito emocionado. Pausa para o sorteio da promoção Semanas Premiadas. 30 mil reais e uma moto estavam em jogo. Catiane Lima trouxe a família para aproveitar a festa. Juntou todos os jornais para tentar a sorte. Eu vim tentar a sorte, mas não consegui, mas tem a próxima. A galera pôde se divertir à vontade. Policiais, resgate, corpo de bombeiros e equipe de apoio faziam a segurança do evento. Foram cinco horas de festa. Um trabalho em conjunto que reuniu mais de 50 pessoas na organização. É muito gratificante para a gente. E por isso que a gente sempre escolheu a Zona Leste, porque ela sempre representou para a gente uma grande audiência. E para quem perdeu esta edição, fique tranquilo, porque este ano ainda tem muito mais. Existem mais, na nossa programação, no nosso planejamento, mais três programados para este ano. E muito agora é festa para a frente. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri